O torcido do Vôlei Futuro já colocando pressão nesse primeiro saque do Riad. Já funcionando, ele erra. Primeiro ponto do jogo, no erro de Riad, é do Vôlei Futuro. Se os favoritos passarem, o primeiro colocado não, pegaria o quarto colocado, ou quem passar desse playoff, com certeza, na teoria pelo menos, seria um confronto mais tranquilo. E aí nós temos o Rali, ó, o primeiro do jogo até que Bruno Rezende movimentou com o Riad e o Riad botou no chão. Vale pro Vio a volta da liderança da Superliga masculina. Pancada do Thiago Alves, Polaco, passe na mão do Ricardinho. Ataque no corredor da Silva, foi buscar. Mário Júnior pra ele, da Silva, tentou passar pelo bloqueio que pegou. Bruninho no contra-ataque, carregou de novo na mão direito o Manius. Vai pra decidir, decidir todas. Que beleza, boa defesa do da Silva. Olha só, boa cobertura do Lucão também. E bloqueio simples, o bloqueio de Vôlei Futuro. Deu uma vaciladinha aí, o Ricardinho abriu, ele que estaria na rede. O Manius usando a sua especialidade, que é explorar bloqueio. Tem adquirido a confiança de todo o time, tá aí como titular. Outra vez o saque do Ricardinho, Mário Júnior, passe na mão! Olha que não é comum, hein? Bruninho e Lucão não acertarem o tempo da bola. Eu, sinceramente, não lembro qual foi a última vez que isso aconteceu. O Marcelo pediu tempo. Sacando o Bruno Tempone. Vem no corredor, Thiago Alves. Bruno nem foi pra bola. Ela voltou de sec para a pancada do Vini. 14º ponto do Vôlei Futuro. Encaixado o saque do Bruno Tempone. Às vezes... Olha só que saque. Às vezes, sair um pouquinho do jogo, dar uma respirada. O Bruno Tempone estava com dificuldade no ataque. Foi o suficiente nessa parada para ele voltar e voltar com tudo. Já executou dois belíssimos saques. O Vôlei Futuro está vivíssimo nesse set ainda. Último parcial de 13 a 6 para o Vôlei Futuro. Outro saque pesadíssimo do Michael. Forçou no fundo de quadra. Errou a recepção. A equipe do Rio, o Vôlei Futuro, passa à frente. Saque no Manos. Que parcial, hein? 14 a 6. O Vôlei Futuro chega com tudo. Thiago Sens entrou no lugar do Manos. Isso que eu ia dizer, viu, Naber? Foi fundamental a presença dele. Ricardinho, bola para o lado. Vem de novo na cobertura, Mário Júnior. Bruninho, com o Lucão. Ele carrega no bloqueio, foi salvar o Ricardinho. Insiste Bruno Tempone. Paredão chamado Lucão. Bola no chão. Ponto do Rio de Janeiro, que faz 25 a 23. Num set disputadíssimo. Rio de Janeiro, 1-7 a 0. Sacando o Vôlei Futuro com o Michael. Bola para fora. Espero que os bloqueadores de meio se virem ali. O Lucão não conseguiu fazer nada. Olha o tático do Ricardinho. Impressionante que essa bola é complicada. O Júnior e o Darcilva chegaram até a se estranhar, né? Foi muito mais o erro de comunicação do que propriamente de competência, de técnica do Ricardinho no saque. Se o saque flutuante errar, eles já serão pressionados. Bruninho. Passe na mão do Ricardinho. A bola vem baixa. Por isso, o passe atrás do Darcilva. Dificuldade também do Mário Júnior. Contra-ataque. Polaco. Ricardinho. Pelo meio. Bola para baixo. Vini. Mais um ponto do vôlei Futuro. Se fosse no basquete, seria quase uma bandeja, né? O ataque anterior ali do time de Arasatuba. Viu o grito do Marcelo na vibração? Bruno, né? Elogio para o levantador. Darcilva. Bola para o alto. Outra vez o Riad no levantamento. Thiago Sens. Cobriu o Najari. Ricardinho. Tentou para o Rafa. Se atrapalha o vôlei Futuro. Bruno deu aquela olhadinha. Chama o Lucão. Para ele não perder a chance. Quase como se fosse um oposto. Exatamente isso que eu ia falar. O Lucão está tão bem, está tão bem, que numa situação como essa, ele pede a bola na saída. O Bruno dá uma chutada para trás, lá na ponta. E ataca como se fosse o oposto. É aí, Thiago Sens. Rafa. Ricardinho. Para Caio de Prá. O Bruno vai se esforçar, mas ela já estava lá na arquibancada e o Bruno sentiu, hein? O Bruno sentiu ali a perna esquerda. Calculou mal, talvez, não, Bé? Calculou mal. De certa forma, até desnecessário, né? A bola já estava fora. Não tinha tanta necessidade de chegar nessa bola, mas ele... Olha só. Deu a impressão de que ele deu uma canelada ali no... Na verdade, o pé dele, não, Bé? A sola do pé na parede, claro que dá um choque, né? Exatamente, exatamente. Foi a sola do pé, pode ter esticado aquele músculo ali. É sempre perigoso. Vai aliviar ou vai arriscar? Vamos ver. Eu arriscaria. Ele vai arriscar, ó. Bola para fora. Arriscou e arriscou para fora. Erro de Rafa. 25º ponto do Rio de Janeiro. Faz 25 a 22. 2, 7 a 0 sobre o vôlei futuro em Arassatuba. Mas o Rio está sendo determinante, principalmente no bloqueio. Começando o terceiro set no saque do Riad. E o vôlei futuro conseguindo atacar no bloqueio. Ataque do Vini pelo meio. Primeiro ponto do terceiro set. É do vôlei futuro, a bola raspando ali no bloqueio do Lucão, né? Aquela troca já, né? Estabelecida nos sets anteriores pelo César Douglas. Vai ver o passe de Raja e fica no bloqueio. Caiu de pra, Ricardinho. Bola para ele. Bola no oposto, bola no corredor. Mário Júnior defendeu. Da Silva. Passou de soco e marcou o ponto. Era uma bola até despretenciosa, por isso o time inteiro vai abraçar o da Silva. Não, Bé? Exatamente. Muita dificuldade. Grande defesa do Mário Júnior. O Bruno tentou arredondar para o da Silva. Mais uma vez. Olha só que maravilha. Mais uma vez a bola escorregando. O Bruno não conseguiu botar essa bola alta da melhor forma. O da Silva tentou se salvar. Tentou botar a bola em jogo. E caiu. Muito vacilo da defesa do vôlei futuro. Essa bola não pode cair. Aí o saque do Rafa. A bola chegou a tocar na fita. Voltou de cheque. E como pegou esquisito na bola o Yalisson. Calcou mal. Aquela subida, mas o suficiente para ela ficar na quadra do Rio. Olha só. Foi tão estranho. Pegou tão estranho que até os jogadores do Rio não acreditaram. Quatro jogadores ao redor da bola e ninguém conseguiu pegar. O time do Juiz de Fora. Mário Júnior. Passa e veio ruim. O Bruno. O Bruno usou todo o seu talento. É um jogador fenomenal. Outro também que eu sou muito fã. É um jogador que ano a ano vem evoluindo. Vem crescendo em todos os fundamentos. E principalmente no levantamento, que é a sua especialidade, a sua principal função. Tem 26 anos, vai fazer 27. Tem uma longa carreira pela frente e muita coisa vai melhorar ainda. Está voando, né, Nauberto? Mais um saque para o Guilherme Raj. Tem a bola do jogo, o Rio. Mas entrou de novo o saque. Tentou passar pelo bloqueio. O Bruno estava se levantando. O passe vem de manchete para a da Silva. No fundo de quadra, salvou o Guilherme Raj. E o da Silva nessa bola de cheque. Mata o jogo. 25, 17 para o Rio. No terceiro sete. Vitória por 3 sets a zero. O Rio é novamente o líder da Superliga masculina. 25, 23 no primeiro. 25, 22 no segundo. 25 a 17. No terceiro sete.